Agora eu já estou no Residencial Madrid. Imagina você, por falta de queda e nível na rua, viver com essa água empoçada na porta de casa 24 horas por dia. E ainda tem um outro detalhe, o mau cheiro aqui é insuportável. Os quitadengue também, a preocupação dos moradores, é desse jeito que você está vendo aqui. Inclusive andaram fazendo aqui um serviço paliativo aqui do lado de cá, Fabrício, do lado direito, bem ali, onde está a lixeira ali. Só que aí esse lado ficou prejudicado, porque a água tende toda a vir para cá. Meu companheiro mora aqui bem em frente aqui, situação difícil aqui, amigão? Está difícil, porque essa aguaceira aí, rapaz, esse trem é uma caatinga, um mau cheiro danado. Tem como não, não tem jeito. A gente vai descarregar a carretinha, não tem como, fica muito mau cheiro. Bom, essa água aqui é dos vizinhos que lavam a porta, da própria casa ali, quando sua esposa lava a casa lá, a água para aqui empoça e não tem para onde correr. Não, não tem como, porque a queda ficou muito mal estruturada. Quanto tempo você mora aqui? Não, eu não sou morador não, eu só trabalho com um rapaz, irmão dele aqui que mora aqui de frente. É uma água limpa parada, né? É uma água limpa parada, tem as crianças aqui que não sabem o perigo que estão correndo, uma criançada aí perto da água. Aqui pode ser colocado o ovo do mosquito aí, daí por diante, o mosquitinho da dengue pode picar o cidadão, e aí já viu como é que é o plano de socorro lá. Pode acontecer muitas coisas, né? Porque tem crianças que moram aqui perto, mosquitinho da dengue, alguma coisa, que fica aí empoçada aqui, a água que desce de lá, tudo, empoça tudo aqui. Meu irmão mora aí, aí empoça tudo aqui, não tem jeito, pode fazer nada, ele vai fazer alguma coisa, não tem coisa, não tem nada, gente pode fazer nada. Fala a coisa, vocês já procuraram a Secretaria de Obras? É, o dono disse que o rapaz foi lá procurar, mas eles falaram que vão vir, mas arrumaram lá e deixaram a queda aqui. Desse lado aqui ficou assim? Desse lado aqui ficou, jogou a queda ao contrário, jogou pra cá, deve jogar lá pra lá, fazer algum bueiro, alguma coisa pra escolar essa água, não. Só arrumou na porta da padaria, aqui ficou sem arrumar.